...legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Aí, o Luiz enxergou aí. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei nº 2.685-2024, no primeiro turno, deputado Betão, e, em turno único, 1.833-2023, deputado Betão, 961-1510-2023 e, em 1997-2024, deputado Celino Citrocel, 1.487-2023, deputado delegado Cristiano Xavier e 2.398-2024, deputada Nayara Rocha. Sobre a mesa, relatório final da reunião da Assembleia Fiscaliza, a prestação de contas do primeiro ciclo de 2024, realizado em 26 de junho, a presidência termina o encaminhamento à mesa da Assembleia para publicação, nos termos do artigo 9º da deliberação, número 2705-2019. Nós queremos registrar aqui também a presença do vereador de Água Cumprida, o Hulk da Ambulância. Seja bem-vindo, Hulk. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 7040-2024, publicado no Diário Legislativo de 02-08-2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento número 7042-2024. Oficio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 7043-2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 7044-2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 7045-2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 7046-2024. Ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 7049-2024. Ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 7050-2024. Ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 7150-2024. Ofício da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 7262-2024. Oficio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.263, 2024 Oficio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.265, 2024 Oficio do Comitê de Orçamento e Finanças, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.412, 2024 Oficio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.562, 2024 Ordem do dia, primeira fase Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário Projeto de Lei nº 2.577, 2021, segundo turno Institui a campanha Junho Violeta em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa Autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes Relatoria do Deputado Delegado Cristiano Xavier Ao qual, na sua ausência, eu avoco A relatoria Eu mesmo farei o relatório De autoria De autoria De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes O projeto de lei nº 2.577, 2021 Institui a campanha Junho Violeta Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa Aprovada no primeiro turno Da forma do substitutivo nº 2 Vem agora a proposição a esta comissão Para receber parecer para o segundo turno Nos termos do artigo 189 Combinado com o artigo 102, inciso 14 Do Regimento Interno Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2 do artigo 173 Do Regimento Interno Por semelhança de objeto Foi anexado a proposição Após sua apreciação no primeiro turno O projeto de lei nº 490, 2003 De autoria da deputada Marli Ribeiro Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 Do Regimento Interno Segue anexa a redação do vencido Que é parte deste parecer Diante do exposto Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.577-2021 No segundo turno Na forma do substitutivo nº 1 Ao vencido no primeiro turno Substitutivo nº 1 Acrescenta os incisos 10 a 12 ao parágrafo 1º do artigo 4º da lei nº 12666 De 4 de novembro de 1997 Que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º Ficam acrescentados ao parágrafo 1º do artigo 4º da lei nº 2.666 De 4 de novembro de 1997 Seguindo os incisos 10 a 12 Inciso 10 Estabelecimento de ações de mobilização, sensibilização e conscientização da população Sobre todos os tipos de violência contra a pessoa idosa Com a utilização da cor violeta e da expressão ruim violeta Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa Décimo 1º Apoio às ações de divulgação dos canais de denúncia dos casos de violência contra a pessoa idosa Décimo 2º Incentivo às doações ao Fundo Estadual do Idoso Em discussão parecer Em discussão, em certa, a discussão Em votação As deputadas e deputadas com a prova Permaneçam como se encontram Aprovado Projeto de lei 3.112 2021, segundo turno Institui a campanha Navegar na melhor idade Destinada à inclusão digital Da pessoa idosa Autoria da deputada Ione Pinheiro Relatoria do deputado Betão Que na condição Passa a emitir o parecer De autoria da deputada Ione Pinheiro Projeto de lei nº 3.112 2021 Visa instituir a campanha permanente da inclusão digital Destinada à pessoa idosa Navegar na melhor idade Aprovada no primeiro turno Substitutivo nº 1 Vem agora a proposição a esta comissão Para receber Parecer para o segundo turno Nos termos do artigo 189 Combinado com o artigo 102 Ciso 14 do regimento interno Em conformidade com o parágrafo 2 do artigo 173 Do regimento interno Foram anexados à proposição em tela Quatro outras proposições Por semelhança de objeto O projeto de lei nº 3.61.2022 De autoria do deputado Gleicon O projeto de lei nº 5.64.2023 De autoria da deputada Chiara Biondini O projeto de lei nº 1.455.2023 De autoria do deputado Douglas Mello E o projeto de lei nº 2.418.2024 De autoria do deputado professor Wendel Mesquita A anexação do projeto de lei nº 3.661.2022 Ocorreu ainda durante a análise da proposição Em primeiro turno E as demais após sua aprovação em plenário De acordo com o parágrafo 1 do artigo 189 Do regimento interno Segue anexa à redação do vencido Que é parte deste parecer Conclusão Diante do exposto, opinamos pela aprovação Do projeto de lei nº 3.112.2021 No segundo turno Na forma de substitutivo nº 1 Ao vencido do primeiro turno Substitutivo nº 1 Altera a lei nº 12.666 De 4 de novembro de 1997 Que dispõe sobre a política estadual De amparo ao idoso e a outras providências E a lei Caraca E a lei nº 3.799 De 21 de dezembro de 2000 Que dispõe sobre a política estadual Dos direitos da pessoa com deficiência E cria o conselho estadual De defesa dos direitos da pessoa com deficiência Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta Artigo 1 Fica acrescentado ao parágrafo 1 Do artigo 4 da lei nº 12.666 De 4 de novembro de 1997 O seguinte inciso 11 O incentivo à inclusão digital da pessoa idosa Artigo 2 Fica acrescentado ao capte do artigo 2 Da lei nº 13.799 De 21 de dezembro de 2000 O seguinte inciso 9 A adoção de medidas para promover a inclusão digital Da pessoa com deficiência Redação de vencido Não Ok Em discussão parecer Em discussão Em certa discussão Em votação Os deputados e deputadas com a prova Permanentes como se encontram Aprovado Projeto de lei 696-2023 Primeiro turno Veda a nomeação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes Para o cargo Em comissão do Estado Autoria deputada Marli Ribeiro Relatoria deputada Nayora Rocha Na sua ausência Redistribuo Para o deputado Rodrigo Lopes Obrigado senhor presidente Aparecer em primeiro turno Projeto de lei 696-2023 O projeto de lei Em análise Visa proibir a nomeação De pessoas condenadas Por crimes sexuais Contra crianças e adolescentes A qualquer carga Em comissão De livre nomeação E exoneração Na administração pública Direta e indireta Em todos os poderes Do Estado Apesar De mais de 30 anos De existência Do estatuto A violência contra criança e adolescente Sobretudo a violência sexual Figura como um dos maiores desafios A ser enfrentado no país De acordo com o boletim epidemiológico Do Ministério da Saúde Foram notificados 202.948 casos De violência sexual Contra criança e adolescente Do Brasil Entre 2015 e 2021 A maior parte Das vítimas Eram meninas Pretos E pardos E os casos De violência Ocorreram Na própria residência Delas O maior número De casos Foi de estupro E os agressores Eram Predominantemente Do sexo masculino E familiar Ou amigo Conhecido da vítima Esses dados Indicam Que é fundamental Discutir e implementar Políticas públicas Para preservação E redução da violência Contra criança e adolescente De maneira a garantir A proteção integral Prevista na Constituição E no Estatuto Da criança e do adolescente Dessa forma Consideramos pertinente O objetivo Do projeto Em análise Que visa Coibir Esse tipo de violência A Comissão de Constituição e Justiça Em sua análise preliminar Avaliou não haver Problema jurídico-constitucional A tramitação da iniciativa Argumentando Que o Supremo Tribunal Federal Reconhece a possibilidade De um Estado Legislar sobre matéria Todavia apresentou Substitutivo número 1 Afim de estender Para 5 anos Após a extinção Da punibilidade Do agente A proibição Da nomeação Para a função De confiança Dos condenados Por crime Contra a dignidade sexual De criança e adolescente Além disso Ampliou Essa vedação Para todos os poderes E instituições do Estado Entendemos os argumentos Da comissão antecedente Mas avaliamos Como prudente e necessário Restringir a vedação Da nomeação A pessoas condenadas Por crime Contra a dignidade sexual Da criança e adolescente A cargos em comissão Ou função de confiança Apenas nos casos Em que tais cargos Ou funções Sejam para trabalhar Com crianças e adolescentes Ou para prestar-lhes atendimento Consideramos que a vedação A nomeação A qualquer cargo Em comissão Ou função de confiança Não impactaria necessariamente Na redução dos crimes Contra a dignidade sexual Da criança e adolescente Uma vez que tais crimes Ocorrem em sua maioria Dentro da própria residência Da vítima E que o agressor É frequentemente um parente Ou amigo da vítima Dessa forma Para realizar as adequações necessárias Apresentamos o substitutivo Número 2 Ao final do parecer Diante do exposto Opinamos pela aprovação No primeiro turno Do projeto de lei Número 696 De 2023 Na forma do substitutivo Número 2 A seguir apresentado Artigo 1º Fica vedado No âmbito Da administração pública Direta e indireta Bem como dos poderes Judiciário e Legislativo Ministério Público Tribunal de Contas Defensoria Pública do Estado A nomeação Para o cargo Em comissão Em função de confiança De pessoas Que tenham sido condenadas Por decisão judicial Transitada em julgado Por crimes contra a dignidade sexual De crianças e adolescentes Nos casos Em que tais cargos Ou funções Estejam relacionadas Ao trabalho Com crianças e adolescentes Ou ao seu atendimento Parágrafo único A proibição De que se trata Esta lei Tem início Com o trânsito Em julgado Da condenação Até 5 anos Após a extinção da pena Artigo 2º Essa lei entra em vigor Na data de sua publicação Esse é o parecer Senhor presidente Obrigado deputado Rodrigo Lopes Em discussão Aparecer Em discussão Encerra a discussão Em votação Os deputados e deputadas Com a prova Permaneçam como se encontram Aprovado Segunda fase Discussão Em votação De proposições Que dispensam A aproxiação Do plenário Projeto Sim Projeto de lei 4.098 2022 Turo único Declara de utilidade Pública O Instituto Ícaro Miguel Concede no município De Betim Autoria Deputado Celino Centrocel Aparecer pela aprovação Relatoria Deputado Betão Em discussão Projeto Em discussão Encerra a discussão Em votação Projeto de lei Pelo processo Nominal Salvo emenda Como voto Deputado Rodrigo Lopes Voto pela aprovação Sr. Presidente Como voto Deputado Luizinho Pela aprovação Sr. Presidente Deputado Betão Vota favorável Aprovado Projeto Projeto de lei Turo único 1510 Declaro de utilidade Pública O Circuito Operário De Lambari Concede no município De Lambari Autoria Deputado Professor Cleito Aparecer pela aprovação Relatoria Deputado Cé Linde Cidrocel Em discussão Projeto Em discussão Encerra a discussão Com voto Deputado Rodrigo Lopes Voto pela aprovação Sr. Presidente Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado Projeto Projeto de lei Número 1670 2023 Turno único Declaro de utilidade Pública Associação A Corrente do Bem Asco Bem Concede no município De Martim Campos Autoria Deputada Lohana Aparecer Pela aprovação Relatoria Deputado Cé Linde Citrocel Em discussão Projeto Em discussão Em votação Como voto Deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Como voto Deputado Luizinho Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Vota sim Aprovado Projeto 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 de lei Número 1687 2023 Turno único Declaro de utilidade Pública Associação Do Bem Estar Social Do município De Grão Mogol No estado De Minas Gerais Concede o município De Grão Mogol Autoria Da deputada Leninha Aparecer Pela aprovação Relatoria Deputado Betão Em discussão Projeto Em discussão Encerra a discussão Em votação Como voto Deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Como voto Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado Projeto Projeto de lei 1966 2024 Turno único Declara de utilidade Pública Associação Grupo de Prodetores Rurais De Barreirão Concede o município De Diamantina Autoria Deputado Fábio Avelar Parecer Pela aprovação Com a emenda Da comissão De Constituição E Justiça Relatoria Deputado Betão Em discussão Projeto Em discussão Encerra-se A discussão Em votação O projeto de lei Pelo processo Unional Salvo Emendas Como vota O deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado Projeto Agora a votação Da emenda Número 1 Da comissão De Constituição E Justiça Como voto Deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado Projeto de lei 2263-2024 Turno único Declaro de utilidade Pública Associação Salva-vidas Concede no município De Itaubim Autoria Deputado Doutor Jean Freire Parecer Pela aprovação Também Com a emenda Número 1 Da comissão De Constituição E Justiça Relatoria Deputado Celino Citrocel Em discussão Projeto Encerra essa discussão Em votação Projeto de lei Pelo processo Nominal Salva emenda Como voto Deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado Projeto Vamos agora Votar a emenda Como vota Número 1 Como voto Deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado A emenda Projeto de lei Turno único Declaro de utilidade Pública Associação Comunitária Restaurando Vidas Bairro Sélvia Concede No Declaro de utilidade Projeto de lei Número 2.326 2024 Declaro de utilidade Pública O Instituto Tradição Em saber Concede No município De Ipatinga Autoria Deputado Cristiano Silveira Parecer Pela aprovação Relatoria Deputado Betão Em discussão O projeto Em discussão Encerra a discussão Em votação Projeto de lei E pelo processo E pelo processo Nominal Como voto Deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado O projeto Projeto de lei 2.472 2024 Turno único Declaro de utilidade Pública Associação Comunitária Restaurando Vidas Bairro Sélvia Conselho Do município De Vespasiano Autoria Deputado Naera Rocha Parecer Pela aprovação Relatoria Deputado Betão Em discussão Projeto Em discussão Encerra a discussão Em votação O projeto De lei Pelo processo Nominal Como voto Deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Também Pela aprovação Aprovado Projeto Projeto de lei Número 2.488 2024 Turno único Declara De utilidade Pública Esportiva e Recreativa Meninos Da Bola Conselho No município De Patinga Autoria Deputado Tito Torres Situação Aparecer Pela aprovação Relatoria Deputado Celinho Do Cintro Em discussão Em discussão Encerra a discussão Em votação Projeto Pelo processo Nominal Como voto Deputado Rodrigo Lopes Pela aprovação Sr. Presidente Deputado Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado Projeto Projeto de lei Número 2.595 2024 Declara de utilidade Pública Casa Transitória Fabiano De Cristo Conselho Do município De Campo Belo Autoria Deputada Lohana Aparecer Pela aprovação Com a emenda Número 1 Da comissão De Constituição e Justiça Relatoria Deputado Celinho Citro Em discussão Em discussão Projeto Em discussão Em discussão Em votação Projeto de lei Pelo processo Luizinho Pela aprovação Deputado Betão Pela aprovação Aprovado Projeto Agora vem Pode ser englobado Pela aprovação Agora nós vamos A votação Dos requerimentos Seus deputados Eu vou Fazer a leitura De todos E eles Vai ver Só E a gente Vota englobado Não tem nada polêmico Ok Requerimento 7.976 2.024 Requer que seja Formulada Manifestação De pesar Pelo falecimento De Maria Inês Pereira Dos Reis Autoria Da comissão De assuntos Municipais Requerimento 7.978 2.024 Requer que seja Formulada Manifestação De pesar Pelo falecimento De Marina Mamédia Ativista social E presidente Do conselho Municipal De segurança Alimentar Nutricional Sustentável De ouro preto Da comissão De assuntos Municipais Requerimento 8.013 2.024 Requer que seja Formulado Voto De congratulações Com o vicariato Piscopal Para ação Social Política E Ambiental VESPA Pelos 20 anos De existência E por sua Atuação Fundamental Na defesa Dos direitos Dos mais vulneráveis Autoria Deputada Ana Paula Siqueira Requerimento 8.143 2.024 Requer que seja Formulada Manifestação De pesar Pelo falecimento De João Paulo Pires De Vasconcelos Combativo Dirigente Sindical Metalúrgica Que se destacou Na luta Contra a ditadura Militar Na reconstrução Do sindicalismo Brasileiro E como Deputado Federal Constituinte Autoria Dos deputados Deputados Celente Celente Citrocell Leninha Ana Paula Siqueira André De Jesus Beatriz Siqueira Betão Cristiano Silveira Doutor Jean Freire Leleco Pimentel Macaé Varisto Professor Cleito Lícius Gomes Requerimento 8.252 Turno Único Requer Que seja Formulado Manifestação De pesar Pelo Falecimento De irmã Helena Deputado Autoria Deputado Gustavo Santana Em votação Os requerimentos As deputadas Deputadas Que os aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Os requerimentos Sobre a mesa Os pareceres De redação Final Dos projetos De lei Números 3.747 4.018 2002 510 1.814 1.874 1.908 2003 2.070 2.171 2.175 2.024 629 2015 Em discussão Os pareceres Em discussão Em certa discussão Em votação Os deputados Deputados Com a prova Permaneçam Como se encontram Aprovados Ordem do dia Terceira fase Passa a terceira fase Da ordem do dia Compreende O recebimento A discussão E a votação De proposição Da comissão Sobre a mesa A requerimentos A requerimentos A requerimentos Vou fazer a leitura E gestão Pedindo informações A CEPLAG Sobre a utilização De serviços Terceirizados De motoristas Pelo Estado Com envio A esta casa De relação De órgãos As empresas Estaduais Que utilizam Tais serviços Por meio De contratos Com a MGS Bem como Lista dos contratos Em vigor Especificando Cada um O número De motoristas Contratados E o local De trabalho De cada um Deles E as informações Contratuais Relacionadas Os valores Recebidos Pela empresa E os salários Previstos Para essa função E aqueles Realmente pagos Aos trabalhadores Também do deputado Celinto Sinto Acel Requerimento Número 10.397 Seja encaminhado A COPAS A pedido de providências Para suspensão Mediado Você põe Mediado As debições Das transferências Do local Trabalho De leituristas E atendentes Da COPAS Das cidades Da região Metropolitana Do Vale do Aço Coronel Fabriciano E Patinga Santana do Paraíso E Timóteo As demissões Provocam Perda de qualidade Provocam Perda de qualidade Na prestação De serviços Para os usuários Comprometem A vida dos trabalhadores E são uma clara Afronta As normas Trabalhistas E leis eleitorais Agora requerimento 10.414-2014 Deputado Leninha E deputado Celinho Do Sindrocel Que seja realizada A audiência pública Para debater O legado Do sindicalista João Paulo Pires De Vasconcelos Que faleceu Dia 23 de agosto De 2024 Aos 92 anos Em Belo Horizonte O deputado Celinho Do Sindrocel Requerimento número 10.546 Seja encaminhado Aos presidentes Dos consórcios De saúde Com atendimento De SAMU Cias Belo Horizonte Cisdeste Macrorregiões Sudeste e Leste do Sul CisNorge Macrorregião Nordeste Jequitinhonha CisReune Macrorregião Noroeste CisRu Macrorregião Centro-Sul CisRum Macrorregião Norte CisSul Macrorregião Sul Cistri Macrorregião Triângulo do Norte Cistrisul Macrorregião Triângulo do Sul CisUrc Macrorregião Médio Pirascaba CisUrgoeste Macrorregião Noroeste E Consurge Macrorregião Leste Bola do Aço Pedido de informações E planilhas Contendo os repasses Realizados pela União Pelo Estado E pelos municípios Integrantes do Cis As despesas realizadas Bem como os gastos Fez com pagamento pessoal Com destaque Para os motoristas Socorristas Mensalmente Nos últimos cinco anos Requerimento 10.547 Também o deputado Salindo Cintro Acel Seja encaminhado Aos presidentes Dos consórcios Já lidos No requerimento anterior Pedido informações Acerca das condições De trabalho Dos motoristas Socorristas O valor do salário Pago aos profissionais Motoristas A jornada de trabalho A existência de banco de horas Valores pagos por horas extras E o pagamento Valor de diárias E de adicionais De insalubridade E ou periculosidade Solicita ainda Informações Acerca da data base Da categoria E os reajustes salariais Ocorridos Nos últimos cinco anos E solicita informações Sobre benefícios sociais Pagos aos motoristas Com os respectivos valores Também do deputado Celino Cintro Acel Requerimento número 10.548 Seja realizada A audiência pública Para discutir As condições de trabalho E os direitos Trabalhistas Sindicais e sociais Dos motoristas Socorristas A exemplo do valor De salários E reajustes salariais Da jornada Banco de horas De adicionais Salubridade Periculosidade Do pagamento De plano de saúde Autontológico Alimentação Ciro de transporte Cesta básica Com atendimento De SAMU De Todos os CIS Já lidos Nos Requerimentos anteriores Requerimento Comissão Deputada Ana Paula Siqueiro 10.571 Seja encaminhada Presidenta do Conselho Estadual Dos Direitos da Criança e do Adolescente Pedindo informações Sobre a existência De ações desenvolvidas Por este Conselho Em torno da questão Da orfandade De crianças e adolescentes No Estado Considerando a realização Da audiência pública Comissão do Trabalho Da Previdência e Assistência Social Em 5 de novembro de 2024 Que teve por finalidade Debater as ações De proteção No Estado Das Crianças e Adolescentes Em situação de orfandade Da deputada Ana Paula Siqueira Requerimento De comissão Número 10.572 Seja encaminhada Ao Presidente Do Conselho Estadual De Assistência Pedindo informações Sobre a existência De ações desenvolvidas Por este Conselho Em torno da questão Da orfandade De crianças e adolescentes No Estado Considerando a realização Da audiência pública Da Comissão do Trabalho Da Previdência e Assistência Social Em 5 de novembro de 2024 Também da deputada Ana Paula Siqueira Requerimento Número 10.573 Pedido de informações Sobre a existência De ações desenvolvidas Por este Conselho Em torno da questão Da orfandade De crianças e adolescentes No Estado Considerando a realização Da audiência pública Na Comissão do Trabalho De 5 de novembro de 2024 A deputada Ana Paula Siqueira Requerimento Comissão 10.574 Seja encaminhada A Secretaria De Estado de Saúde Pedindo informações Sobre a existência De forma de registrar As situações Da orfandade No Sistema de Informação Do Serviço de Saúde Em caso afirmativo Informar a quantidade De crianças e adolescentes Em orfandade No Estado Da deputada Ana Paula Siqueira Requerimento Comissão 10.577 Requer que seja encaminhada A Secretaria De Estado De Educação Pedindo informações Sobre o quantitativo De crianças e adolescentes Órfãos No Sistema Estadual De Ensino E sobre a existência De estudos Sobre o impacto Da situação De orfandade No processo De colonização Dos alunos Do Estado Da deputada Ana Paula Siqueira Que seja realizada Visita ao CREAS Barreiro No município de Belo Horizonte Para averiguar O funcionamento E o atendimento Prestado no local Conforme demandado Na sexta reunião Extraordinária Da comissão Da deputada Ana Paula Siqueira Requerimento Comissão 10.607 Visita Seja realizada Visita Ao Centro de Referência De Assistência Social Alto Veracruz No município De Belo Horizonte Para averiguar O funcionamento E o atendimento Prestado no local A mãe da deputada Ana Paula Siqueira Requerimento Comissão 10.608 Seja realizada Visita Ao Centro de Referência De Assistência Social Taquariu Leste Do município de Belo Horizonte Para averiguar O funcionamento E o atendimento Prestado no local A deputada Ana Paula Siqueira Requer que seja encaminhado Ao Secretário de Estado De Saúde Pedindo informações Provenientes Do Sistema De Informações Sobre Mortalidade E do Sistema De Informações Sobre Nascidos Vivos Que Possam Contribuir Para a Identicação E Caracterização De Crianças Adolescentes Em Situação De Orfandade E De Suas Famílias No Estado De Minas Gerais Tais como Quantitativa Caracterização De Homens E Mulheres Que Faleceram Em Decorrência Da Covid-19 E Tenham Filhos Menores De Idade Na deputada Ana Paula Siqueira Requerimento Número 10.610 Seja encaminhado Ao Procurador-Geral Do Ministério Público Do Estado de Minas Gerais Pedido de Informações Sobre a Existência De Ações Desenvolvidas Pelos Órgãos Voltados Para a Proteção E Garantia Dos Direitos De Crianças e Adolescentes Requerimento De Comissão Número 10.611 A Deputada Ana Paula Siqueira Seja encaminhada A Secretária De Estado De Desenvolvimento Social Pedido de Informações Adivindos Cadastro Único Que Possa Contribuir Para a Identificação E Caracterização De Crianças Adolescentes Em Situação De Orfandade A Saber 1. O Quantitativas Características Demográficas De Pessoas Cadastradas Na Categoria De Responsável Pela Unidade Familiar 2. O Quantitativas Características Demográficas De Crianças Adolescentes Até 18 Anos Cadastrados Como Dependentes Das Pessoas Com Registro De Falecimento No Período Indicado No Item 1 3. O Quantitativas Características Demográficas Das Pessoas Que Foram Registradas Como Responsável Familiar Em Substituição As Pessoas Com Registro De Falecimento No Período Informado 4. Quantitativas Características Demográficas Das Crianças Adolescentes Até 18 Anos 5. Os Benefícios Programas Projetos Serviços Socioassistenciais Acessados Pelas Crianças Adolescentes Até 18 Anos A Deputada Ana Paula Siqueira Requerimento 10.612 Seja encaminhada A Secretaria De Estado De Justiça Segurança Pedindo informações Sobre os registros De ocorrência Feitos pela Polícia Militar De Minas Gerais Que possam contribuir Para E também Da Polícia Civil Que possam contribuir Para a identificação E caracterização De crianças Adolescentes Em situação De orfandade 1. A quantidade De filhos Até 18 Anos De pessoas Vítimas De morte Violenta 2. A disponibilidade De dados Sobre filhos Até 18 Anos De mulheres Vítimas De feminicídio 3. As ações Desenvolvidas No âmbito Da Secretaria Voltadas A proteção De crianças Adolescentes Requerimento De comissão Número 10.613 Também Da deputada Ana Paula Siqueira Requer Que seja Encaminhado Ao presidente Tribunal De Justiça De Minas Gerais Pedir de informações Sobre a existência De dados No registro Civil Que possibilita A identificação E localização De crianças Adolescentes Em situação De orfandade Bem como A existência De ações Desenvolvidas Pelo órgão Voltadas A proteção Da deputada Ana Paula Siqueira Que seja Encaminhada Da Defensoria Pública Geral Do Estado Da Defensoria Pública De Minas Gerais Pedir de informações Sobre a existência De ações Desenvolvidas Pelo órgão Voltadas Para a proteção E garantir Direitos Crianças Adolescentes A situação De orfandade Agora Da deputada Beatriz Serqueira Requerimento De comissão Número 10.861 Seja realizado A audiência Pública Para debater Sobre os impactos Sociais Econômicos Tributários Decorrentes Da rescisão Dos contratos De frete Dos caminhoneiros De Congonhas Pelas empresas Mineradoras Que atuam No referido Município Este é o encaminhamento De visita Técnica Responsável Pela Comissão Do Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável No município De Congonhas No dia 23 De setembro De 2024 Em votação Dos requerimentos As deputadas Deputadas Que a prova permaneçam Como se encontram Aprovado Passo A presidência Deputado Luizinho Ao deputado Luizinho Para leitura De votação De requerimentos De minha autoria Em votação Os requerimentos Cada um Por sua vez Vamos lá Deputado Betão Requerimento Seja formulado Vote Congratulações Com Antonieta De Cássia Dorledo Faria Presidente Do Sindicato Servidores Do Ipseng Pela sua luta Em defesa dos trabalhadores E das políticas Sociais Do Instituto de Previdência Servidores Estado de Minas Gerais Ipseng Deputado Betão Que seja realizada audiência De convidados Para debater A atuação Sindical A defesa Do Ipseng Na oportunidade De proceder Com a entrega Do voto Congratulações Deputado Betão Seja Seja Encaminhado Ao secretário Estado de Infraestrutura E Mobilidade Pedido informações Sobre a metodologia Utilizada Pelo referido Órgão Tocante Ao reajuste Aprovado De 7,99% Nas tarifas Para os serviços Convencionais Rodoviários Que operam Em rodovias Pavimentadas E serviços Comerciais De 7,84% Nas tarifas Para os serviços Convencionais Rodoviários Que operam Em rodovias Não pavimentadas Conforme estipulado Pela resolução Sem infra De 30 de agosto De 24 De acordo Com o relato Da vereadora Elisete Paramentar Pelo município De Banco da Câmara Aumento aprovado É motivo De preocupação Para muitos Trabalhadores Que diante Da alteração Das tarifas Se vêem Obrigados A manejar Seus recursos Para conseguir Acessar Serviços essenciais Como trabalho Saúde Educação E lazer Para exemplificar Na zona Da Mata Mineira As linhas Intermunicipais Que trafegam Entre as cidades De Juiz de Fora E o Banco da Câmara E Santos Dumont Já contam Com tarifas Ao custo De R$ 16,55 Esse ajuste Portanto Pode intensificar As dificuldades Econômicas Enfrentadas Pela população Também Deputado Betão Seja encaminhado Diretor Presidente Da Companhia Energia De Minas Gerais Pedindo informações Quanto ao status Dos contratos Firmados Com a SPIN Energy Serviços Elétricos Empresa Que presta serviço A CEMIG Que atualmente Se encontra Com a sua Situação Cadastral Baixada Junto Aos Óculos Competentes Segundo denúncia Apresentada Pelos Trabalhadores Suas respectivas Representação Sindical A referida Empresa Protagonizou Inúmeros casos De não cumprimento De suas Obligações Trabalhistas Como atraso No pagamento De benefícios E salários Além da ausência Do fornecimento De equipamentos De proteção Individual Também Deputado Betão Que seja Caminhado O diretor Presidente Da companhia Energia Edmina Gerais Pedido Informações Sobre a Fiscalização Dos contratos Firmados Com a SPIN Energy E a Fox Energia E Engenharia Empresas Que presta serviço A CEMIG A solicitação Se dá Em razão Das denúncias Apresentadas Pelos Trabalhadores Da regional Mantiqueira E a sua Representação Sindical Que alegam Que as Referidas Empresas Não têm Cumprido Acordes Estimados Constitucionados Relacionados A Regularização De Pagamento De Férias Depósito De Garantia Plano De Saúde Salário Vale Alimentação E Vale Transporte Destaca-se Que há Cerca De Um Ano Os Trabalhadores Dessas Empresas Deflagraram Uma Greve Pelos Mesmos Motivos Mencionados Acima Demonstrando Portanto A Falta De Compromisso Com Direitos Trabalhistas Funcionados Requerimento 10.624 Deputado Secretaria De Estado De Planejamento De Gestão CEPLAG Pedido De Providência Para Garantia Aos Docentes Da Universidade Estadual De Monte Cláudio O Direito De Alterar O Seu Regime De Trabalho De 20 Para 40 Horas Semanais Deputado Betão Que seja Encaminhado Ao Ministério Das Cidades E Ao Ministério Da Fazenda Brasil Pedido De Providência Para Que o Município De Água Cumprida Em Minas Gerais Seja Incluído No Escopo Das Ações De Investimento Financiamento E Ampliação Do Programa Minha Casa Minha Vida Eu Deu Vereador Hulk Do Deputado Betão Requer Que seja encaminhado ao Ministro do Estado do Ministério das Cidades ao Ministro do Estado do Ministério da Fazenda Brasil o pedido de informações sobre o montante estimado de recursos a serem destinados ao município de Água Cumprida em Minas Gerais para a construção de moradias populares e implementação de outros programas habitacionais Deputado Betão seja encaminhado ao Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais pedindo informações sobre o quantitativo de funcionários que ocupam cargos comenciados no Ministério Público de Minas Gerais resguardando seus dados sensíveis é requerido que seja descrito individualmente o tipo da vaga o local de lotação o período de ocupação do cargo e o vencimento padrão do cargo também Deputado Betão que seja encaminhado ao Procurador Geral de Justiça do Ministério Público pedindo informações sobre a existência de ações planos ou projetos em construção eu já desenvolvido com o objetivo de proceder a convocação e nomeação dos candidatos aprovados no concurso referido órgão conforme edital número 1 de 18 de outubro de 2022 Deputado Betão pediu de providência para que se proceda declarado de urgência com a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital número 1 de 18 de outubro de 2022 para o preenchimento das vagas abertas bem como das 250 vagas de analista criadas pela lei número 24 795 estas vagas conforme previsto no edital devem ser preenchidas pelos aprovados no referido certame visto que foram criadas durante o prazo de validade do concurso também deputado Betão seja encaminhado ao governador do estado de Minas Gerais pedido de providência para que seja anulada a habilitação das organizações sociais selecionadas pelo edital do governo Zema cujo objeto é a execução do projeto somar requer ainda que seja realizada auditoria por órgão externo ao poder executivo para verificar a idoneidade transparência conformidade com as legislações trabalhistas responsabilidade social e o efetivo interesse público na execução do referido projeto das 10 organizações sociais habilitadas para gestão de escolas estaduais pelo menos duas apresentam pendências na justiça trabalhistas sendo que uma delas possui 210 processos referentes a débitos trabalhistas enquanto a outra consta no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas Deputado Betão seja encaminhado ao presidente da CEMIG em Belo Horizonte pedido informações sobre quais ações foram efetivamente adotadas do ponto de vista das cláusulas contratuais firmadas entre a CEMIG e suas empresas terceirizadas no que diz respeito ao pleno cumprimento das cláusulas trabalhistas das condições de trabalho da dignidade do exercício da profissão da segurança do trabalho e das questões salariais com as empresas terceirizadas com vistas à prevenção de que essas não pratiquem trabalho análogo à escravidão requer também que seja informado quais ações e medidas estão sendo realizadas para combater efetivamente o trabalho análogo à escravidão a precarização das condições de trabalho e o não cumprimento da legislação trabalhista pelas empresas terceirizadas contratadas pela CEMIG deputado Betão que seja realizado visita ao hospital infantil João Paulo II do município de Belo Horizonte para verificar as condições de trabalho dos profissionais desta instituição em decorrência do fechamento de leite da redução no atendimento da população deputado Betão que seja realizada visita ao hospital Raul Soares do município de Belo Horizonte para verificar as condições de trabalho dos profissionais desta instituição em decorrência do fechamento de leite da redução no atendimento da população deputado Betão que seja realizada a doitiva da senhora Neuza Freitas já se encontra aqui diretora do do município de saúde para apresentar nesta comissão a situação dos trabalhadores de hospital infantil João Paulo II e hospital Raul Soares diante do fechamento de leites de redução no atendimento da população deputado Betão deputado Betão seja formulado voto de congratulações com a professora mineira e ativista Daniele Bodjone pelo trabalho humanitário ligado ao combate ao tráfico humano e trabalho análogo à escravidão requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Daniele Bodjone na Turquia deputado Betão que seja realizada a audiência de convidados para debater a homenagem a Daniele Bodjone destacada de vista no enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condições análogas à escravidão e na ocasião realizar a entrega do diploma referente ao voto de congratulações a ela concedida deputado Betão seja realizada audiência pública para debater a retomada das atividades do comitê estadual de atenção ao migrante refugiado e apátrida ao enfrentamento do tráfico de pessoas e a erradicação do trabalho escravo de Minas Gerais e o comitrate o teor do decreto que alterou a configuração do referido comitê e demais ações do poder executivo no tocante à pauta de combate ao trabalho escravo deputado Betão seja encaminhado ao tribunal de contas do estado e ao ministério público de contas do estado pedido de providência para que seja realizada auditoria em caráter de urgência no orçamento e despesas do instituto de previdência servidores do estado de Minas Gerais e em reação do aumento previsto de 81% na contribuição dos seus associados deputado Betão que seja encaminhado ao IPSENG pedido de providências para que sejam apresentados estudos relatórios e demais documentos que evidenciem a metodologia utilizada para embasar a decisão de sugerir o aumento de 81% na contribuição dos associados do IPSENG conforme disposto do projeto de lei 2268-2024 agora último requerimento não penúltimo requerimento do senado pelos deputados deputadas Betão André Jesus Leleco Pimentel deputada Leninha deputado Ricardo Campos seja realizada audiência pública para debater o impacto e alcance da PEC 66-2023 bem como seus desdobramentos para a previdência social de servidores municipais distritais e estaduais e também do deputado Leleco Pimentel deputado Betão seja realizada audiência pública para debater a importância da presença das e dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas equipes multidisciplinares nas instituições de longa permanência em Minas Gerais devolvo a palavra ao presidente Luizinho em votação os requerimentos cada um por sua vez vota tudo em bloco vota tudo em bloco escreveu lá vamos votar um por vez vamos ler de novo em votação os requerimentos em bloco os deputados que os aprovam permanecem como se encontram aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Betão obrigado deputado Luizinho a presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião conforme o requerimento aprovado agora há pouco para ouvir a senhora Neuza Freitas diretora do Sindicato de Saúde para apresentar esta comissão a situação dos trabalhadores do hospital infantil João Paulo II e hospital Raul Soares diante do fechamento de leitos e redução no atendimento à população então a senhora Neuza Freitas normalmente na oitiva a gente tem entre 10 e 15 minutos para fazer uso da palavra bom dia a todos e todas inicialmente gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente deputado Betão assim como cumprimento a todos os parlamentares e também os que estão acompanhando via TV Assembleia esse importante momento agradecer deputado Betão a oportunidade de estar aqui imediatamente ao ser solicitado fomos atendidos para que pudesse estar sendo encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa a necessidade de estar fazendo esse acompanhamento junto a essas duas unidades hospitalares o porquê dessa solicitação primeiramente hoje é importante ressaltar do deputado Betão estar acompanhando desde o início a situação da rede FEMIG como um todo principalmente na questão da terceirização implementação das OS e do serviço social autônomo então ele tem pleno conhecimento do que ocorre dentro das unidades hospitalares mas hoje nós vivemos uma realidade e essa realidade que nós estamos vivendo coloca na questão a preocupação dos servidores dessas duas importantes unidades hospitalares que se trata do Instituto Raul Soares localizado no bairro Santa Efigênia assim como o CGP antigo CGP que hoje é o Hospital João Paulo II que é uma referência em doenças infectocontagiosas é uma importante unidade hospitalar o Hospital Raul Soares por exemplo completou agora 102 anos todas as unidades da FEMIG são unidades centenárias praticamente e nós não vemos esse investimento tanto na questão estrutural quanto na sua mão de obra e essa mão de obra são esses mesmos servidores que eu sempre coloquei que o maior patrimônio de qualquer governo são seus servidores e principalmente esses servidores que acabaram de passar por uma situação como foi da Covid que foram aplaudidos como heróis e quando se fala dessas duas unidades o Raul Soares por exemplo que acolheu os pacientes portadores de doença mental que estavam infectados pela Covid foi um dos hospitais que acolheram foi um dos principais hospitais que acolheram inclusive o senhor acompanhou as dificuldades desses trabalhadores assim como o João Paulo II que por ser um hospital infantil além dos leitos que temos no hospital João Paulo II do CTI temos também os leitos que ficam no CTI do João XXIII que muitos não tem esse conhecimento que às vezes falam o CTI do hospital João XXIII mas não sabem que alguns leitos infantis do João Paulo II ficam no João XXIII eu trabalhei nos dois CTIs tanto no CGP quanto no hospital João XXIII por que dessa solicitação Betão nós estamos hoje com um governo que ele não oficializa o que ele fala há poucos dias eu vi uma nota onde o deputado Eli Tarquin falou algo muito importante nós estamos vivendo com um governo que governa por decreto e isso é muito preocupante isso é extremamente preocupante mas não é somente por decreto por portarias por resoluções nós tivemos recentemente uma resolução muito séria onde exime de bater ponto alguns gestores da rede feminina isso é muito grave porque o estatuto de servidor ele é uma lei e a lei é para ser cumprida por todos não pode existir a distinção então é isso que nós estamos vendo mas no Raul Soares Betão nós tivemos a surpresa de 30 leitos fechados são 30 leitos fechados o Raul Soares ele é um hospital que ele comporta o atendimento dos pacientes em crise oriundos de Belo Horizonte mas principalmente dos CAPES então veja o que importa 30 leitos fechados isso sem nenhuma oficialização estamos perdendo o sentido da institucionalidade nas unidades de saúde de Belo Horizonte não existe absolutamente nada escrito para os trabalhadores nada foi encaminhado simplesmente foi feita uma reunião comunicando o fechamento de 30 leitos os trabalhadores cobraram um documento um ofício algum comunicado mas não tem absolutamente nada então é a importância de fechamento de 30 leitos isso mexe com o psicológico do trabalhador o trabalhador da saúde ele trabalha mentalmente ele trabalha com a vida e para isso ele tem que estar bem e hoje o que nós estamos vendo de algum tempo para cá são doentes cuidando de doentes nós já tivemos a questão da pandemia e nós temos hoje os reflexos das sequelas do COVID que muitas das vezes não são discutidas a importância da discussão da sequela do COVID nos trabalhadores da saúde inclusive a necessidade Betão da criação de um centro de atendimento a esses sequelados que nós não temos então os trabalhadores estão sem nenhuma informação o que será feito desses leitos fechados como será o destino desses trabalhadores que já não tem nenhum incentivo para o trabalho que hoje nós estamos lutando não é para ganhar não estamos lutando é para não perder o que temos o pouco que já conquistamos trabalhadores de saúde não estão mais lutando para nenhuma conquista eles estão lutando é para não perder o que tem isso é muito triste em um governo apesar que esse governo ele deixou bem claro a que veio desde o início ele deixou bem claro a que veio nós não sabíamos é que ele teria tanta ousadia para tanto a que ponto chegamos porque a destruição hoje do serviço público de saúde está gritante não somente na FEMIG nós estamos vendo aí no SAMU e em tantas outras instituições principalmente nas filantrópicas além do mais nós temos o João Paulo II hoje Betão nós temos 26 leitos de CTI no João Paulo II o antigo CGP desses 26 leitos 10 deles são no João XXIII o que ocorre é que já tem a proposta de fechar seis leitos absolutamente nada escrito simplesmente chama os trabalhadores e comunica isso mexe com o psicológico de qualquer um ninguém consegue trabalhar dessa forma não tem condição psicológica de nenhum trabalhador trabalhar dessa forma e nós vamos para a saúde do trabalhador da questão da saúde do trabalhador ao mesmo tempo nós temos o setor de cuidados de longa permanência que são os leitos paliativos semana passada teve uma matéria no Fantástico falando da importância dos cuidados paliativos que são os leitos de longa permanência essas crianças Betão são crianças em ventilação mecânica que precisam de cuidados intensivos a maioria não vai para sua residência e nós já sabemos o que significa esses cuidados paliativos são 12 leitos no total mas já tem quatro leitos bloqueados quatro então nesse sentido estou aqui como a trabalhadora do João Paulo II viemos procurar a comissão de trabalho porque a nossa responsabilidade com a vida do servidor o sindicato ainda mantém essa responsabilidade uma responsabilidade que deveria ser de governo também de governo que nós não estamos vendo então diante dessa situação estamos aqui solicitando a comissão de trabalho principalmente uma visita porque além disso tem muitas outras irregularidades tantas outras irregularidades que está dando tristeza hoje eu digo que sem nenhum problema a vida do servidor público da FEMIG se transformou em um inferno literalmente e você conhece bem a situação Betão eu tenho muito orgulho de dizer que desde 2019 quando iniciou a proposta de organização social na FEMIG você foi o primeiro deputado a nos atender eu me lembro que eu te liguei era 10 horas da noite assim que nós tivemos acesso ao documento e você em nenhum momento se furtou em nos atender então você acompanha de perto muito de perto a questão das organizações sociais e da SSA na rede FEMIG mas nós não queremos ver hoje Betão e nos surpreender com duas unidades tão importantes porque quando se fecha uma unidade hospitalar quando houve a proposta de unificação do Galba Veloso com Raul Soares eu fui a primeira a dizer eu tenho 42 anos de profissão de enfermagem quando você unifica dois é para fechar um e foi o que aconteceu fechar o Galba ortopédico em seguida o Galba Veloso com a desculpa de que seria um centro para atendimento às vítimas de covid o que eu disse que era uma falácia e se concretizou hoje nós temos um terreno da dimensão do Galba Veloso no Gamileira com dois hospitais fechados então a gravidade que está indo a situação da rede FEMIG onde não se respeita a institucionalidade onde não se respeita o servidor da saúde e principalmente não se respeita o usuário do sistema único do SUS nós vimos a necessidade da intervenção desta casa assim como te agradeço imensamente a intervenção que teve dentro do hospital Júlio Kubitschek que hoje nós temos a capacidade de acompanhar assim como também temos a capacidade de informar ao senhor e foi através de vossa senhoria de vossa excelência não sei como fala mas é o senhor mesmo que diante das denúncias aqui de assédio moral hoje nós temos uma ação cível em curso dentro do Ministério Público do Trabalho inclusive já exigindo a manifestação da FEMIG então para concluir diante disso tudo deputado e a esta comissão solicitamos a visita nessas duas importantes unidades hospitalares que a nossa principal preocupação hoje é o dia seguinte do servidor que ele não sabe o que ele vai encontrar no seu local de trabalho amanhã e principalmente a questão psicológica desses trabalhadores porque a cada dia nós dizemos sem nenhum problema é uma bola nas costas que eles estão levando é uma bomba que eles estão levando houve uma visita do Ministério Público há poucos dias do João Paulo II exatamente pela questão de falta de profissionais mas nós não estamos aqui para defender PJ dentro da FEMIG nós estamos aqui para defender concurso público nós estamos aqui para defender o SUS nós estamos aqui para defender um atendimento digno ao usuário do Sistema Público de Saúde mas acima de tudo estamos aqui para defender os direitos do servidor público concursado que não entrou pelas portas dos fundos e que não deve a favor a nenhum governo a nenhum gestor então acima de tudo é agradecer a oportunidade mas também a necessidade de estar acompanhando de perto a situação dessas duas unidades hospitalares muito obrigada Obrigado Neuza dirigente sindical experiente atuante que tem nos trazido as demandas deputado Luizinho sobre essas questões a gente vem acompanhando desde que eu me tornei deputado em 2019 a gente vem acompanhando essa situação é que a todo momento é a tentativa de entregar os hospitais para iniciativa privada para os terceirizados e hoje você inclusive teve a possibilidade de acompanhar aqui a quantidade de requerimentos que foram lidos meus ou do Celino Sintroacel de outros deputados que tocaram todos esses assuntos então você tem problema com as ambulâncias com o SAMU o fechamento de leitos em determinadas regiões entregando para terceirizado nós escutamos aqui hoje também na leitura dos requerimentos as escolas que estão sendo entregues o governo abriu o edital para que empresas terceirizadas venham administrar a escola estadual então ele vai retirar o corpo de trabalhadores do estado e vai entregar para essas empresas as empresas que se colocaram foram aprovadas tem problemas com a legislação trabalhista e não é pouca coisa não deputado Luizinho é muita coisa eles não pagam nem o piso do professor então é esse tipo de enfrentamento que nós estamos tendo a todo momento aqui então já foi aprovada a questão da visita nós vamos providenciar o mais rápido possível para poder estar atendendo essa necessidade do sindicato então agradeço muito a presença de vocês duas aqui na comissão do trabalho queria só dar para um minutinho parabenizar a dona Neuza pela luta viu dona Neuza e Betão essa questão do governador Zema dona Neuza é um governador do atraso nem capitalista ele é é um governador ainda da época da escravidão escravocrata que se gostasse do Brasil gostasse do país estava discutindo melhores salários agora mesmo o Zema deu uma declaração falando que não se acha trabalhador no Brasil por conta do Bolsa Família que é um preconceito uma falta de conhecimento um senso comum que não é crítico nem investigado às vezes é bom a gente aproveitar isso Betão para rebater que não tem conhecimento nenhum 70% do Bolsa Família vai para mães solos mães que tem filhos e o pai foi embora paga uma pensão muito baixa e a mãe tem que receber o Bolsa Família e já trabalha cuidando dos filhos se ela for trabalhar em outro lugar onde quem vai ficar com as crianças é a realidade do povo brasileiro Zema se governador pagasse bons salários não teria Bolsa Família se o salário mínimo no Brasil fosse 3 mil acabaria o Bolsa Família o Bolsa Família tem teto se você ganha 250 reais por pessoa você já não recebe então se o pai tivesse um salário de 3 mil pagasse uma pensão de 10% já não receberia o problema do Brasil são os baixos salários nos Estados Unidos se é para dar exemplo de um país capitalista o salário médio são 20 mil reais no Brasil é 1.812 salário médio brasileiro e quer que baixe mais ainda isso é uma ignorância uma falta de patriotismo uma falta de gostar de amor pelo nosso país o Brasil historicamente Betão tem esse pensamento escravagista porque a gente viveu sendo o celeiro do mundo essa história de celeiro do mundo de produzir commodities de produzir café exportar o café em grão exportar o petróleo exportar o minério e vem lá desde trás o pau-brasil o ouro depois o minério agora soja café e soja essa ideia de exportação de commodities não se preocupa com o trabalhador porque o valor da saca de café é definido lá no cassino do capitalismo que são as bolsas de valores então o fazendeiro que ele põe lá mil sacas de café ele não tem preocupação com o salário do servidor do trabalhador porque não vai comprar o café dele o café vai ser exportado e o valor da saca é definido internacionalmente então ele tem que tirar o lucro em cima do trabalhador ao contrário quando você faz agrega valor ao produto transforma o produto você precisa de salário para consumir o seu produto você produz carros você precisa que o salário suba para você para que possam comprar seu carro no Brasil não os produtos as matérias-primas nossas não dependem do salário do povo brasileiro então esse pensamento do Zema vem já da história do Brasil nós paramos também vamos fazer uma crítica a nós do campo da esquerda de enfrentar a questão trabalhista a gente não vê mais greve não vê manifestação não vê mais enfrentamento e defesa do salário uma coisa dona Neuza que eu fui prefeito em Alfenas e fiquei assim a gente conhece esse pensamento mas o Bolsonaro na pandemia proibiu de dar a recomposição salarial os prefeitos dar a recomposição salarial você sabe disso o que isso tem a ver com pandemia proibiu o prefeito de recompor o salário dos trabalhadores é o contrário deveria ajudar então a prefeitura de Alfenas por exemplo nós queríamos dar aumento não podia eu tive que fazer uma lei dizendo que depois da lei federal ao expirar a lei federal a gente repôs as perdas dos dois anos da pandemia ou seja tudo a culpa é do trabalhador esse pensamento do Zema esse governador é um governador que envergonha o capitalismo internacional se ele fosse capitalista esse atraso que é o Zema ele iria defender a movimentação da economia por meio dos salários porque quando tem salário a pessoa compra se o trabalhador da saúde ganha mais e vai lá compra ele vai na loja ele vai na feira ele compra saúde também no particular compra remédio faz exames particulares quando ele tem salário então movimenta a economia gera mais emprego gera mais renda que movimenta a economia então o Brasil deveria ter uma política pública viu Betão nós do PT especialmente defender mais o salário voltar a ter uma luta do salário o Bolsa Família Zema devia ele devia estudar um pouco devia pesquisar um pouco devia sair dessa bolha do preconceito da ignorância política da ignorância econômica da ignorância social que é um poço de ignorância esse governador está em vergonha nós mineiros ele fala que vai é bom ir lá para o nordeste porque lá as pessoas ganham pouco então as empresas podem ir para lá vai trazer tirar o lítio agora do Brasil o lucro inteiro vai embora fica aqui o salário de escravidão não dá nem para comer é um governador que humilha castiga o servidor mineiro castiga o povo mineiro persegue e aí muito também por ignorância por desconhecer o processo econômico desconhecer a luta do povo mineiro vergonha nós todos mineiros e aí Betão nós precisamos voltar a ter aqueles embates do capital trabalho nós paramos de ter isso o Bolsa Família é um programa que deveria chamar Bolsa Patrão porque ele ajuda é o patrão que o patrão vai lá paga 1.500 reais o dinheiro não dá aí o Lula tem que ir lá e completar para poder o trabalhador não passar fome no emprego essa é a realidade então essa questão também de amenizar os conflitos entre o capital e o trabalho não é o caminho que vai desenvolver o Brasil a massa salarial o consumo da família brasileira é o que faz o Brasil desenvolver se esse povo tivesse consciência dobrava os salários o Ford em 1912 quando fez o primeiro T0 o Ford 0 ele triplicou o salário dos servidores dele para que eles pudessem comprar os carros populares e baixou a jornada de 10 para 8 horas para ter 3 turnos por uma necessidade de consumir os produtos aqui no Brasil não toda vez que vai discutir alguma coisa tem que tirar direito dos trabalhadores tem que tirar agora vamos acabar com a CLT vamos tirar as férias vamos tirar 10 terceiro vamos tirar não sei o que aí vem assim outra ignorância mas nos Estados Unidos não tem 10 terceiro não tem férias perfeitamente paga 20 mil reais de média salarial e não precisa pagar 10 terceiro certo? deixa a média salarial ser 20 mil tudo bem vamos fazer a troca agora paga 1.500 reais então eu falava é direito exagerado não se você pegar o décimo terceiro um terço de férias dividir você vai tirar o salário de 1.500 reais para o trabalhador para 1.800 por mês é salário não é direito é salário que eles colocam como os direitos para tentar depois tirar ao invés de aumentar o salário então é preciso ter uma política pública de valorização de servidor serve para o Zema serve para nós da esquerda serve para um de centro porque o Brasil desde que chegaram aqui os portugueses para levar o pau Brasil embora e produzir tinta e devolver para nós desde essa época nós acostumamos a não pagar salários então nem capitalista essa elite brasileira é então está lá na época da escravidão ainda que você trabalhe só para alimentar burrice quer desenvolver o Brasil dá dinheiro para o trabalhador aí vai dar dinheiro para o Salim matar o cara dá um bilhão e meio para ele onde que ele vai gastar ele já tem tudo e ele vai pegar o dinheiro vai colocar na bolsa de valores vai comprar vai viajar para a Europa dá um bilhão e meio para os servidores da saúde pagando salário no outro dia isso vira consumo no outro dia está no comércio o pequeno comerciante a pequena loja o cabeleireiro o picoleseiro todo mundo se beneficia quando você distribui dinheiro e aí dona Neuza é burrice desse governador também porque quando você paga salário e o trabalhador consome ao consumir metade volta em tributos para o Estado só movimento o dinheiro o Bolsa Família ele dá lucro para o governo federal que você injeta 10 bilhões a pessoa a pessoa gasta gasta antes de receber aí você 10 bilhões você tem 60% é tributos não é isso? no Brasil então você volta a ser 6 bi para o Brasil para o governo aí investiu só 4 bi mas geralmente o Bolsa Família também Zema você deveria conhecer você que tem loja você deveria ir lá na sua loja na loja 100 vai ver que a pessoa pega o cartãozinho do Bolsa Família e cria crédito pega lá vai lá você trabalha? não eu sou eu sou diarista na minha região sou safrista você tem Bolsa Família? tem então o cartão é um garante porque ele tem dinheiro regular e dinheiro fixo então ele ganha 600 reais fixo aí o dono da loja Zema esse ignorante desse governador poderia ir lá e falar assim tudo bem então vou lhe fazer uma prestação de 200 reais para você comprar uma geladeira uma maquininha de lavar roupa comprar um micro-ondas comprar um sofá novo aí a dona de casa vai lá e compra com o cartão do Bolsa Família então se alavancou 10 vezes de 200 de 2 mil ele ganha 600 mais que dobrou o que ele recebeu então se você pôs 10 bi recebeu 6 de tributos e alavancou uma vez os 10 bi viraram 20 bi em alavancagem econômica se você coloca mais 60% de 20 bi que alavancou uma vez dá 12 bilhões ou seja você põe 10 bilhões na economia recebe 12 de volta é assim que funciona o capitalismo dona Nilce é assim que esse ignorante desse governador não consegue enxergar que o preconceito contra os trabalhadores vindo desse homem é tão grande que não admite que o trabalhador possa ganhar dinheiro ter uma vida mais confortável ter uma roupinha melhor ter uma motinha ter um carrinho não admite por ele as mulheres lá do norte de Minas estariam ganhando aqueles 600 reais tendo esse povo a senhora falou uma coisa interessante que não existe estado sem trabalhador sem trabalhadora esse zema não considera o povo mineiro muito menos trabalhadores e trabalhadoras que fazem o estado é a elite mais atrasada que governa o nosso estado é a mais atrasada mais atrasada do mundo não é do Brasil é do mundo olha para esse homem falando é uma ignorância é um poço de ignorância econômica devia ir estudar um pouquinho economia e ter um pouquinho de amor ao povo mineiro só tem toda a razão viu dona Nelson nós estamos aqui para lhe ajudar acompanhar aqui o Betão fazer o que for possível mas precisamos bater 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 até esse povo sair do governo e até esse povo parar de governar com tanto ódio aos trabalhadores esse povo sair da vida política porque nós mineiros que fazemos esse estado não merecemos a mulher mineira o trabalhador mineiro não merece um governo escravocrata ignorante que não conhece do trabalho das pessoas não sabe o que é uma mãe de família que recebe uma bolsinha a bolsa família de 600 reais vai lá no mercadinho compra o arroz compra o feijão compra às vezes uma roupinha para o filho leva para casa sustenta dois três filhos sozinha viu Zema você não sabe o que é isso fica fazendo pão de queijo falando que tua mãe ensinou a fazer pão de queijo deixou pão de queijo você nasceu rico nasceu em berço de ouro vai lá na periferia de Belo Horizonte saber o que uma mãe faz com um dinheirinho de 600 reais e não é porque ela não gosta de trabalhar não porque por tantas vezes não tem onde deixar o filho ela já trabalha cuidando da casa viu Zema lamento 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 a gente tem um governador em Minas Gerais que despreza o mineiro e a mineira mas parabéns pela sua luta lutemos e erguemos a voz dos trabalhadores e trabalhadoras sempre viu dona Neuza parabéns pela sua luta obrigado deputado Luizinho além de todas as questões que o deputado colocou acho que é importante lembrar também como que a gente como que está aumentando principalmente após a reforma trabalhista no golpista do Michel Temer o trabalho análogo à escravidão prefere chamar de trabalho escravo e hoje antes para poder finalizar está completando um ano de uma lei da nossa autoria a lei 24535 que obriga o estado de Minas Gerais a disponibilizar em até 30 dias após a utilização atualização a chamada lista suja do trabalho escravo nós aprovamos o governador sancionou só que ele não atualiza tem esse ano foram duas atualizações que até o momento não foram disponibilizadas inclusive muito na área lá do senhor na região do café no café então as empresas ficam no anonimato essas empresas que contratam trabalhadores então dia 7 agora de outubro 7 de outubro a lista foi atualizada 472 não no governo no governo federal 472 trabalhadores resgatados na condição do trabalho escravo a grande maioria desses 472 aonde que é Minas Gerais que é recorde campeão de trabalho escravo então há uma omissão do governo Zema que acaba facilitando para que essas empresas pratiquem diariamente essa condição de trabalho escravo mas nós vamos tentando nós vamos Betão só uma uma parte rapidinho mas eu gostaria de aproveitar estou falando aqui com a companheira eu não sei se vocês podem fazer o requerimento antes da visita mas gostaria de solicitar que se possível a comissão do trabalho fizesse uma solicitação a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais quanto ao fornecimento não sei se a FEMIG ao governo do estado ao fornecimento da folha de pagamento da FEMIG de 2019 até agora porque que estamos dizendo isso o crescimento do aumento da folha de pagamento de forma desproporcional que está sendo denunciado junto aos trabalhadores então se possível que fosse solicitado a atualização dessa folha de pagamento de 2019 até agora inclusive citando todos os cargos que vários cargos hoje que você sabe que está na FEMIG não são da saúde então por gentileza se pudesse fazer esse requerimento obrigado já está sendo feita viu Nilza e vai estar disponibilizado para a próxima reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí Obrigado.